Nesta época de guerra, um inimigo invisível, viral, vem castigando toda a população mundial. Sem respeitar fronteiras, alastrando-se exponencialmente, vem fazendo muitas e muitas vítimas. Com ele, o medo de todos que não sabem contra quem ou o que estão lutando. Estamos assistindo o mundo todo. Países, economia, política, sistemas de saúde, de joelhos. Nesta guerra, soldados com suas máscaras N95, face chills, aventais, estão lutando dia a dia nos diferentes hospitais espalhados pelo planeta. Médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e demais profissionais da saúde que estão dia e noite enfrentando um inimigo terrível. Muitos desses viram seus familiares adoecendo, sem poder parar. Muitos ficaram doentes e tiveram que se recuperar. Alguns, infelizmente, não resistiram e ficaram pelo caminho. Mas como viver significa lutar, outros tomaram seus lugares e continuaram. Nesta época, onde grandes desafios devem ser encarados por pessoas com grandes responsabilidades, nosso agradecimento especial a todos os profissionais da saúde. Nossos heróis anônimos, que se mostram incansáveis dia após dia, notícia após notícia. Nós da M-Doctors gostaríamos de prestar essa singela homenagem. Sabemos que no final, o amor e a verdade prevalecerão. E desta pandemia, emergirá uma nova sociedade, mais humana, mais justa, limpa e saudável. Essa luta, com certeza, não será em vão. M-For-Life 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 M-For-Life